Pessoal agora vou passando aqui em frente ao camarote da Brahma Top demais, show em pessoal Quantas cores, quanta decoração Tudo muito lindo aqui no Parque do Sul Vamos continuar que tem muita coisa boa pra você acompanhar Pessoal esse Esse camarote fica aqui ao lado da pirâmide Eu diria em frente à pirâmide E ficou top por demais É o canal Vou Ali e Volto Já Mostrando pra você o camarote da Brahma Aqui no Parque do Povo No Maior São João do Mundo Pessoal lembrando que aqui no nosso canal vai ter diversos vídeos Mostrando cada parte, cada detalhe dessa festa do Maior São João do Mundo Eu venho fazendo vídeos longos e pediram pra que eu fizesse os vídeos aqui no Maior São João do Mundo Vídeo curto As pessoas, muitos inscritos do nosso canal pedem pra que eu faça os vídeos curtos Então vamos fazer muitos vídeos curtos pra que vocês possam entender cada lugar, cada detalhe Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua sugestão E nós vamos aprimorando aqui na maior festa do Universo O Maior São João do Mundo E eu só quero um amor E que a grave desculpe Já vai E que a minha E que a minha Amém.